Agora atravessaram, foram, as águas eram amargas E disseram, vamos morrer de sede aqui agora? No Egito tinha água para beber Então veja só, murmuravam E estavam já com saudade da terra Que viviam como escravos Preferiam estar lá porque estavam passando dificuldades sendo livres Então murmuraram, falaram contra Moisés Na verdade estavam falando contra o próprio Deus Que escolheu Moisés e o colocou para conduzir aquele povo Então era uma murmuração contra Deus E nós vamos ver aí que Moisés, apesar disso, confiou em Deus Moisés confiava na providência do Pai Então ele orou a Deus Que lhe mostrou o lenho Moisés jogou o lenho nas águas E elas se tornaram boas para o consumo Segundo o comentário bíblico Bicon Assim como Deus curou as águas amargas de Mara Assim ele curaria Israel Satisfazendo-lhes as necessidades físicas E, mais importante que tudo Procurando o povo de sua natureza corrompida Então, veja bem Moisés, então vai orar a Deus Era o que o povo deveria ter feito Ficado quieto Pedindo a Moisés para orar E esperado uma solução de Deus Então Moisés fez isso Moisés confiava em Deus Ele foi orar a Deus Pedir ajuda para Deus Quem os tirou da terra do Egito foi Deus Quem os estava conduzindo era Deus Quem disse por onde passar era Deus Então, Deus cuidaria do seu povo Se Deus fez aqueles tremendos milagres Que seria para Deus Arranjar água para o povo Não seria nada difícil Mas eles murmuraram Se revelaram Então, Moisés orou a Deus E Deus disse para ele Pegar um lenho que havia ali Talvez um pedaço de água Um galho de água E jogar nas águas E é isso que ele fez Vamos ver, então E assim que Moisés jogou Esse lenho nas águas As águas se tornaram próprias para consumo Viraram, então, águas potáveis Então, foi um milagre Não quer dizer Que aquela árvore tinha uma propriedade De transformar de repente Um monte de água na água boa Nada disso Não tinha a propriedade De mudar uma fonte de água Um pedaço de madeira Não existe nenhuma comprovação Que um pedaço de madeira Vai mudar uma fonte de água Pode até mudar Aí o sabor O tipo de água Se tiver uma água presa em algum lugar Mas aí era uma fonte Um pedaço de madeira Jogado em cima d'água Não podia penetrar lá na fonte E mudar a fonte Fazer a fonte de Oral Ou outro tipo de água Israel era uma massa de gente Briguenta e sem fé Que precisava ser lapidada pelo Senhor Para que se transformasse Em uma nação santa A lapidação Veio com as provações Do Momom de Sinai Então aquele povo Além de ser um povo murmurador Que vivia brigando Discutindo, reclamando Era um povo sem fé em Deus Então o que Deus ia fazer com aquele povo Ia ensiná-los A mudar de atitude E eles iam passando Então por Frequentes Tribulações Aflições Durante o caminho Que eles teriam que percorrer E assim eles iam Crescendo na fé No conhecimento de Deus Tópico 2 Rumo ao Sinai Êxodo 16, 1 Depois de mar Os exalientes foram para Elim E em seguida Para o deserto de Sim Que ficava entre Elim e Sinai Êxodo 19, 1 e 2 Esse é um lugar inóspito Repleto de areia e pedra Porém um local perfeito Para Deus tratar do seu povo Diante das dificuldades O povo volta a murmurar E quer mais uma vez Retornar ao Egito Êxodo 16, 2 e 3 Mas Deus é bom e misericordioso Ele mais uma vez Supriu as necessidades Do seu povo Então agora eles saem de Mara E vão para Elim Então veja bem O que acontece Após aflição Após Aí Murmuração Problemas de todo jeito E Ali a rebeldia deles Aí agora Vem o que? O refrigério Sempre Em nossas vidas Nós vamos passar Por períodos Um pouco mais difíceis Agora sabendo que Após o período difícil Vem o período de bonança Tanto é perigoso O período De aflição Como é perigoso O período de bonança Por que? No período de aflição Nós Buscamos a Deus Mas também reclamamos Murmuramos contra Deus E pode ser que muitos Não consigam passar por esse período Porque Ficam sem fé Sem acreditar Que isso vai passar Sem confiar em Deus E acabam sucumbindo E acabam sucumbindo Caindo Agora existe também O período de bonança Que também muitos caem Abandonam a Deus Quando começam a prosperar Melhorar E Se descuidam Paz Deixam de vigiar E acabam caindo também Então vamos ver O que acontece com eles Agora Nesse período Que é o período Onde eles estão com fome E precisam de alimento Talvez você esteja Sendo também provado Pelo Senhor Este é um momento difícil Mas em vez de murmurar Adore ao Senhor Você assim como Israel Verá o sobrenatural De Deus em sua vida No deserto de Sim Deus envia o maná Ao seu povo O maná Não foi um fenômeno natural Como alguns cogitam Foi uma provisão Especial de Deus Esta provisão Apotava para Jesus O pão vivo Que desceu do céu João 6 31 a 35 Deus sustentou Seu povo Através do deserto Não somente com pão Mas também com carne E água Em refidim Deus fez a água Jorrada a rocha Êxodo 17 1 a 7 Ele é o nosso provedor Salmo 23 1 Tudo o que temos Vem do Senhor Por isso devemos ser Gratos a Ele Pela provisão Depois de partir De refidim O povo Sobre a orientação De Deus Caminhou até o Monte Sinai Onde os israelitas Receberam A lei do Senhor Então Deus agora Envia o maná Nós sabemos aí Que o maná Dividencia no céu Ele vinha sobre Ali O avalho Então todo dia Eles teriam que Recolher o maná Aí eles iam pegar Esse maná Iam moer Triturar Amassar Fazer bolos Para comerem Assim como a palavra de Deus Você lê todo dia Aí você vai Ler Você vai ver Os textos Os contextos Vai meditar Nessa palavra Vai compreender Essa palavra Ela precisa Entrar na sua mente E descer Para o coração Ou seja Da alma Até o espírito Ela vai penetrar Primeiro ela entra Pelo corpo Então veja bem Que a fé Vem pelo ouvir Ouvir essa palavra Leia a Bíblia Falando Para você escutar Quando você escuta Aí ela vem Para a sua alma Ali você deve Meditar Pensar Nessa palavra Analisar Essa palavra Até que ela vá Para o seu espírito Onde ela vai Produzir vida Ela vai te levar Uma maior compreensão E amor E amizade E intimidade Com Deus Então você vê aí A figura No filme aí Sobre O maná Então Que vinha ali Todo dia E Era como um coentro Uma coisinha branca Que descia todo dia Eles recolhiam Se recolhesse demais Estragava Bicho Dava bicho ali Então o que acontecia Todo dia Descia ali O maná do céu Era como Uma chuva De alimento Eles Recolhiam aquilo ali Cada pessoa Recolhia por volta De 3 litros e meio A 3,7 litros Mais ou menos isso E isso servia Então para eles comerem Durante o dia E todo dia Eles recolhiam E comiam Agora Quando era Na sexta-feira Eles podiam recolher Em dobro Então eles seriam alimentados Na sexta E no sábado Não precisava Porque no sábado Não era para recolher nada Tinha gente Que durante a semana Recolhia demais E estragava E tinha gente Que recolhia Só o normal Na sexta-feira E no sábado Ficava sem comer Porque eram Desobedientes Então Deus Dava a provisão Correta Certa Para eles Todo dia O maná Foi colocado Foi guardado Por eles Foi um memorial Dentro do jarro E depois Nós sabemos Que foi colocado Também Dentro da arca Junto Com aquela Vala de arão Que floresceu Mostrando o sacerdócio De arão E também Com as tábuas Da lei Essas três coisas Estavam dentro Da arca Como testemunho Da sua Caminhada No deserto Da presença De Deus Com eles Depois nós sabemos Que eles Clamaram de novo Por comida E Deus Enviou Cordornizes Então as aves Que voavam Bem baixinho Ali no deserto E eles pegavam E comiam Essa carne E Deus Então mostrou Para eles Que Deus É o Deus Que sustenta Que guarda Que protege E que alimenta O seu povo Que não vai deixar O seu povo Morrer de fome A própria Bíblia Jesus ensina Para nós Não fique preocupado Com o que você vai comer Com o que vai vestir Fique preocupado Com isso Porque Deus cuida Até de pardais Deus veste As plantas Os lírios Do campo Imagine nós Então Deus Cuida de nós Deus Vai nos conduzir Na caminhada Que Ele escolheu Para nós Se escolheu Que você deve Trabalhar Você trabalha Se Deus escolher Que você não precisa Trabalhar Lá secularmente Trabalhar exclusivamente Para Ele Ele vai fazer isso Também Então você segue Os planos de Deus Você se Coloca ali Debaixo Da orientação De Deus E você vai seguir Isso que Deus Orientar você Para fazer Então nós vamos ver Veja que aí Existiam Tanto fontes De água Doze fontes Ou seja Uma fonte De água Para cada Tribo de Israel E existiam ali Setenta Palmeiras Que davam Sombra Para que eles Pudessem Descansar Dormir Tranquilos Então veja bem Que Deus Dá para nós Tanto O tempo Da aprovação Para nós Crescermos Espiritualmente Como dá para nós Também o tempo Do refrigério Para nós Temos um Descanso Tudo vem De Deus Nós devemos Agradecer a Deus Por todas as situações Pelas quais Nós passamos Então agora Em Refdim Ele chega em Refdim E Eles estão Agora com sede E Deus vai fazer Um outro milagre Deus fala Com Moisés Para que ele Fira a rocha Para da rocha Sair água Então é um episódio Muito interessante Aí nós vamos ver Na palavra de Deus Por que? Só existe uma maneira Daquela rocha Dar água Era sendo ferida Agora Isso tem um significado Espiritual Para nós A rocha Nós sabemos Paulo diz A rocha que o seguia Era Cristo Então Se essa rocha É ferida Ela vai dar água Para beber Se Jesus Não fosse ferido Por nós Na cruz O Espírito Santo Não nos seria dado Esse é o significado Então Jesus Morreu na cruz Foi ferido Por nós Isaías diz Que ele foi ferido Que ele foi ferido Por nós Então Os nossos pecados Foram levados Sobre ele Ele foi ferido Em nosso lugar Ferido por nós E o que jorrou De Jesus Jorrou A salvação Jorrou O Espírito Santo Que veio morar Em nós Jorrou A graça De Deus A misericórdia De Deus Mas era preciso Que ele fosse ferido Então agora De Refdim Eles vão caminhar Rumo ao Sinai Vão chegar ao Monte Sinai Para receber ali A lei do Senhor As normas Para que eles pudessem viver Em sociedade Separados Dos outros povos E que guardassem Ali As ordenanças de Deus Para que fossem realmente Um povo de Deus Um povo separado Um povo diferente No meio dos outros povos E para que desse povo Nascesse o Salvador Vamos ver então A parte número 2 Israel no Monte Sinai Vamos ver Tópico 1 O Monte Sinai Tópico 2 A permanência no Sinai Tópico 1 O Monte Sinai Este é um lugar especial Para todo o povo de Deus Ali Deus revelou-se De modo especial A Moisés E a Israel Ele entregou Os 10 mandamentos Ali os israelitas Tiveram a revelação Da glória E da santidade E do Todo-Poderoso Tiveram também A revelação Da sua natureza Da sua lei Da expiação Do pecado Da vontade divina E do seu culto Todo o livro de Levítico Que trata do ministério E do culto ao Senhor Teve o seu desenrolar No acampamento do Sinai Ao pé do monte Então vamos ver Que agora Moisés Volta Para onde Ele tinha se encontrado Com Deus antes Que Deus diz Pelí Busca o povo Trazer o povo Até ali de volta Então ele volta A mesma localidade E ele agora Sobe o monte Para se encontrar Com Deus E aí E aí